Então a gente me pergunta, mas às vezes está na vertical ou na horizontal, eu coloquei um ímã aqui atrás, eu consigo virar com facilidade, sempre para ficar colocando parafuso nem nada, e esse ímã, se você reparar, é um ímã de HD, mas HD de notebook, que é mais fininho, né, vem um ferrinho, eu arranquei e deixei só o ímã mesmo, coloquei um 3M, beleza, show de bola, coloco do jeito que eu quiser, mas para cima ou para baixo, se eu quiser pôr na horizontal, ele tem um conector aqui também, se eu quiser conectar embaixo, né, Enfim, ficou bem legalzinho, cara, é bem útil essa tela de monitoração, não custa caro, né, e também dá para colocar mais imagens legais aí, para combinar com o gabinete, com o tema, com a luz que você deixar, atingiu o frigorinho aqui, já era, atingiu o frigorinho ou aqui na placa de vídeo ou em algum lugar aqui nesse espaço vazio que tem, fica bem legal, vou fazer alguns vídeos mostrando algumas coisas que dá para fazer logo logo, tá?